A número quatro, um estacionamento cobra cinco reais pela primeira hora de uso e a cada hora adicional cobra mais três reais. Se Ricardo pagou vinte reais pelo período de uso, quanto tempo ele deixou o carro no estacionamento? Bom, pra tia Bel responder, gente, aproveita, já vai aí, dá um joinha rapidinho, é coisa rápida, dá um joinha aí que a tia Bel vai explicar pra vocês. Gente, eu vou ensinar duas maneiras de você responder isso aqui, tá? Tem uma super fácil e tem uma mais complexa, tá ok? Então, vamos analisar o seguinte, ó, pela primeira hora, você vai lá nesse estacionamento, né? A primeira hora, você já vai pagar cinco reais, e as outras horas que você ficar, você vai pagar três reais. No caso, o Vitor, ele foi lá, ele já pagou, ele pagou vinte reais pelo tempo que ele ficou. Aí, o exercício quer saber de nós quantas horas ele ficou nesse estacionamento? Então, vamos lá. Se Vitor pagou vinte reais, vocês vão pensar assim, ó, cinco reais, né, da primeira hora? Então, aqui, ó, nós temos cinco reais, dá cinco reais, que equivale a uma hora, já temos uma hora contado. De vinte reais, cinco reais, já tem uma hora contado. E os outros quinze reais? Os outros quinze reais. E aí? Como que vai ficar? Gente, se é três reais pra cada hora, é só você pegar quinze e dividir por três, que dá cinco, não é? Então, dá cinco horas só aqui nesses quinze reais, certo? Porque quinze reais, você vai dividir por três reais cada hora. Então, aqui, cinco horas e nesses cinco reais, uma hora. Então, nós temos aqui, ó, cinco horas mais uma hora, que é igual a seis horas, certo? Então, essa aqui é a primeira maneira. Agora, vamos pra segunda maneira. A segunda maneira, a gente vai fazer a fórmula algébrica, tá? Olha só, cinco reais é a primeira hora. Então, é cinco somado. Três reais é por cada hora. Só que nesse três reais, vai ser três multiplicado por n menos um. Por quê? Porque sempre desse total de horas, igual aqui, no caso do Virtua, a gente tem que reservar uma hora pros cinco reais, não é? Então, vai ser três com menos uma hora, tá? Igual o total que ele pagou. Então, vinte reais corresponde a isso aqui. Agora, é só eu resolver. Pra mim... Opa! A Tia Bel tá fazendo um treco errado. Pra mim resolver, eu vou fazer uma multiplicaçãozinha aqui, que é a propriedade distributiva, né? Resolver o parêntese, o três multiplica o n, o três multiplica o menos um. Então, vai ficar assim, ó. Cinco mais três vezes n, três n menos três vezes um, três, igual a vinte. Então, eu resolvi o parêntese. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou... Aqui é cinco menos três, eu já posso responder. Cinco menos três é dois, não é? Então, fica dois mais três n, que eu vou repetir, e vou repetir igual a vinte. Agora, que eu posso isolar o três n, fica vinte, e o mais dois passa pra cá, menos dois. Então, três n igual vinte menos dois, dezoito, não é? Então, agora, eu isolo o n e passo dezoito dividido por três. Quanto que é dezoito dividido por três? Seis, certo? Então, está aqui, né? O total de horas que o Victor ficou nesse estacionamento, tá? Então, é só vocês colocarem a resposta bem bonitinha aí, ó. Victor ficou seis horas no estacionamento. Não precisa pôr, gente, essas duas respostas, tá? Escolha uma das duas, ok? Não precisa ser tudo, não. Tá bom? Agora que a Tia Bel fez isso aqui, vai, compartilha meus vídeos, tá bom, gente? Comenta aí embaixo, tá ok? Beijo da Tia Bel.